Olá, bom dia meu amigo, minha amiga, você que tá no campo na cidade, que bom ter a sua companhia nesse domingo, hoje dia 11 de setembro de 2022. Olha só o que a gente preparou para o Agro Record de hoje. Enquanto a seca atrapalha grande parte dos cultivos, quem produz hortaliça não pode reclamar. As plantas ficam mais fortes e vistosas com a pouca chuva. Ajuda que vem do céu para tentar amenizar as queimadas que atingem plantações no interior do estado. Produtores usam brigada aérea para apagar as chamas. Agronegócio bate recorde na geração de emprego e Goiás é um dos destaques. E você vai conhecer uma espécie de galinha rara. Gente, ela chega a custar 10 mil reais. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Agro Record. Vem com a gente. E a gente começa falando que o agronegócio bateu recorde na geração de emprego no segundo trimestre de 2022. O aumento da ocupação no Brasil foi de 4,6%. Isso representa 839 mil pessoas empregadas a mais em comparação com o mesmo período do ano passado. Esse número é o maior em segundo trimestre desde 2015. Gente, olha só como o agro tem decolado. Aqui no estado, o agronegócio foi o segundo segmento econômico que mais gerou emprego. Entre os anos de 2020 e 2022, houve um crescimento de 27% em postos de trabalho. E o nosso trabalho aqui também do Agro Record é oportunizar, trazer oportunidades de emprego para você, de cursos de qualificação para você que está aí em casa assistindo a gente, às vezes sem emprego, ou num segmento que você não quer mais se inserir no agronegócio. Então fica aqui ligadinho com a gente, tá? O clima seco está favorável para o cultivo de hortaliças. Nessa época do ano, elas crescem e amadurecem mais rápido. Há pouca necessidade de defensivos agrícolas. Por outro lado, para o produtor, a mercadoria fica mais barata. A Lorena Gomes explica para a gente. Vamos conferir? Esse clima quente e seco é ruim para a gente, né? Para a pele, a gente precisa hidratar mais. Mas é um ótimo tempo para quem cultiva hortaliça. É a fase mais favorável. O Éder Pereira trabalha com isso desde criança, sempre cultivando hortaliça. E a época do ano melhor para você, né? É, para produzir sim, né? Porque tem o controle da água, né? Que a gente pode controlar a quantidade de água. Mas o preço que não ajuda muito, porque produz muito e o consumo não alcança o tanto de produto. Ou seja, Éder, é tão bom que pode ficar ruim, né? Por exemplo, a situação do repolho, né? Por exemplo, nessa época do ano, a produção do repolho aumenta bastante. Então, tem muito repolho. Sim. Na época das águas, por exemplo, né? De muita chuva. Não tem como controlar, porque é muita água, né? Ele foi comercializado até mais de 100 reais a caixa. E quanto é normalmente? Ah, no momento ele está sendo comercializado até 3 reais a caixa na roça. Aí fica difícil, né? Porque nem consegue colher tudo, né? Porque o consumo não é tanto igual a produção, né? A oferta é muito grande e a demanda não acompanha. Com certeza. E aí, aqui, por exemplo, você tem couve, você tem repolho? Sim, eu trabalho com muita variedade, né? É o que está me ajudando. Porque eu planto parcelado, né? O repolho em pequenas quantidades. Aí dá para me controlar, assim, para não perder tanto, né? Agora, quem planta só o repolho, por exemplo, tem que plantar muito, né? Aí o prejuízo chega a ser até 100%. E o que é que rende mais para você nessa época? O repolho a gente já sabe que não. Então, tem outras plantas que eu planto, assim, né? Que outras variedades, por exemplo, giló é mais difícil de produzir nessa época. Aí você consegue um preço melhor. Giló, berinjela, né? Aí consegue um preço melhor. Mas até mesmo por causa do vento, que atrapalha a produzir, né? O clima seco, o frio atrapalha nessa época. Aí o que atrapalha, você ganha, né? E o que é favorável, você perde. No caso do repolho, é favorável, né? E você perde. A propriedade do Éder tem cerca de dois alqueires na zona rural de Anápolis. Aqui ele planta diversas hortaliças. O método de irrigação é o de microaspersão. E assim ele vai controlando a água numa época seca. E aqui a gente vê um exemplo do que o Éder falou, né? Que o clima seco é favorável, é bom sim para esse cultivo. Mas olha só a quantidade de pimentão que a gente tem aqui. Nessa época do ano, o pimentão amadurece muito rápido. Então, ele acaba perdendo bastante porque tem muita oferta, mas tem pouca demanda. E olha que ele faz todo um cronograma aí de plantio para a perda ser até menor, né, Éder? Você tem um planejamento? Sim, eu planto assim, variedades, né? Umas dez variedades, por exemplo. E planto parcelado, né? Por exemplo, em vez de eu plantar 20 mil pés de uma vez, eu planto parcelas de cinco. Por exemplo, brócolis, né? Que é uma coisa que chega muito rápido, né? Aí eu planto parcelas de cinco mil pés aí por semana, né? Porque aí toda semana eu tenho o produto, né? São estratégias mesmo que você tenta fazer aí para driblar. Às vezes o clima, o tempo, a época. Isso, e até mesmo o freio, né? Do produto que nessa época costuma ter muita oferta. Aí, por exemplo, toda semana eu tenho o produto, né? Em vez de ter só uma vez no mês, eu tenho toda semana, né? De acordo com os especialistas, saber escolher a cultura é importante para bons resultados. Algumas espécies que têm maior adaptação a esse período. Exemplo da couve, que tem uma facilidade maior de passar esse período. É a salsa, a beterraba, a cenoura, que são espécies que têm exigências menores de irrigação. Ou seja, a incidência vai ser menor de irrigação. Diferente do alface, do agrião, da rúcula, que exigem bastante um cuidado maior, uma atenção maior dessas culturas para que não ocorra a murcha e a perca da lavoura. Além da escolha da cultura, algumas técnicas podem ser utilizadas para o sucesso da produção. Em estufa você pode estar utilizando o quê? Nós podemos estar utilizando telas de proteção, temos telas de 35%, de 50%. Isso significa que quando a gente utiliza essas telas, elas auxiliam em relação a diminuir a temperatura. O que significa 50%. Ou seja, vou ter 50% a menos de temperatura ali dentro do ambiente. Então, isso faz com que consiga diminuir a temperatura do ambiente e as plantas consigam suportar a esse período crítico de seca agora. E agora o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. O Senar Goiás está com inscrições abertas até este domingo. Atenção para o Senar English Far, curso de inglês voltado para o agro é demais, gente. São 100 vagas disponíveis e ofertadas através de sorteio. A Mara Lima, que é gerente de educação formal do Senar Goiás, veio hoje aqui com a gente explicar mais sobre esse curso que abre portas. É isso? Seja muito bem-vinda e já conta para a gente como que as pessoas podem concorrer a uma vaga. Obrigada, Nayara. É sempre um prazer falar aqui com vocês do AgroRecord. Bom, a pessoa tem que entrar no site do Senar Goiás, clicar lá no interesse dela para fazer o English Farming, deixar os seus dados, só que só tem até hoje, domingo, para ela fazer esse cadastro de interesse. E vai acontecer o sorteio e ela sendo sorteada, imediatamente ela recebe a comunicação para fazer a matrícula. Agora, Mara, conta um pouquinho para a gente do curso, porque ele é de graça e voltado para o agro, mas a pessoa tem já que ter alguma noção de inglês? Nayara, não. Ela não precisa ter. Claro que é interessante, se a pessoa já tem alguma noção, é ótimo, mas se não tiver, tudo bem, porque é o inglês básico. É um curso de inglês básico, voltado exclusivamente para o dia a dia do campo, para o dia a dia do agro, da agricultura, da pecuária. Então, um vocabulário apropriado em inglês para isso, com a metodologia fantástica. Ah, imagina. Agora, conta para a gente qual é o tempo de duração. As aulas também são 100% online, depois elas ficam disponíveis nessa plataforma, até mesmo para a pessoa ir lá, dar uma reciclada. Excelente a sua pergunta, Nayara. Seguinte, o curso, ele é à distância, mas ele tem uma coisa super interessante, que são aulas ao vivo. Então, ele é dividido em três stages, em três estágios, e o último deles, a pessoa vai ter a aula ao vivo, de forma síncrona. E esse curso dura aí até 10, 11 meses, chegando às vezes a um ano, mas ele trafega entre 10, 11 meses. Agora, a gente sabe que a vida do homem e da mulher do campo é uma vida corrida, mas existe a possibilidade de flexibilizar horários, ou tem que ter um horário certo que essas aulas começam? Olha, os stages 1 e o 2, os dois stages iniciais, não precisa ter um horário fixo, tá? Mas agora, o terceiro sim, porque são as aulas ao vivo. Então, aí o aluno já tem que ter aquele horáriozinho programado para assistir essa aula dele ao vivo, mas os outros dois não. Para a gente encerrar, reforça esse convite, porque, gente, é até hoje, viu? Corre para garantir sua vaga. Seguinte, quem está interessado em falar inglês, totalmente voltado para o agro, precisa se inscrever até hoje no site do Senar Goiás, para concorrer, então, a uma vaga gratuita no curso English Farm. Obrigada, Mara. Obrigada. Eu que agradeço. E esse foi o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. E a seguir, brigadas aéreas estão sendo usadas para combater as queimadas na zona rural. A gente já volta, não sai daí. Foi rapidinho, né? E a gente está de volta com o AgroRecord deste domingo. E olha, gente, as brigadas aéreas são uma ajuda e tanto para combater as queimadas na zona rural. Mais de 70 incêndios já atingiram plantações só este ano aqui no estado. Vem acompanhar. A palhada seca com o sol quente vira pólvora. E a cena em muitas lavouras da região centro-oeste, infelizmente, é essa aí. Chamas altas, paredão de fumaça. O fogo queima tudo pela frente. Máquinas agrícolas ficam completamente destruídas. E nem os animais escapam. Em meio ao caos, o socorro vem da terra e também do céu com a Brigada Aérea de Combate a Incêndio. Os aviões são os mesmos usados na pulverização de lavouras. E há cinco anos, o empresário Rui Alberto Textor teve a ideia também de usar as aeronaves para prevenção de combate a incêndio. A gente iniciou esse trabalho aí com a necessidade de alguns clientes nossos, né? Que sempre nos chamavam para atender numa época em que a gente não estava preparado. Então, até a gente conseguir acionar o avião, levava duas horas até chegar no foco. E todos nós sabemos que o foco, quanto mais rápido você consegue chegar nele, mais eficiente é o combate. Pensando nisso, a gente começou a lançar a ideia de por que não se juntar produtores e empresa, uma vez que a gente já tem os equipamentos. As equipes, nessa época do ano, têm muito trabalho e ficam de plantão praticamente 24 horas por dia. E basta o chamado do produtor pelo celular, que em menos de cinco minutos, os pilotos estão prontos para voar. Pessoal, só nada, em duas aeronaves, pista Globo, ordenada, a gente vai mandar o Globo. Dois aviões, o produtor já está chegando para a água. O jato de água é jogado em meio ao fogo. Uma hora de voo custa, em média, quatro mil reais. Só que os fatores climáticos também podem influenciar no trabalho. Dependendo da velocidade do vento, eles não conseguem nem decolar. A gente trabalha em situações extremas, a condição de fogo normalmente se dá em condição extrema, alta temperatura, baixa pressão, ventos muito fortes. Então, a gente tem que estar atento a isso. A aeronave é carregada com 600 litros, a gente tem já um treinamento prévio, a gente chega no foco, faz um reconhecimento e faz o lançamento no local apropriado. Tanto em questões de segurança, quanto em questão de eficiência. Em todo o estado, já foram registrados, só neste ano, mais de 5 mil incêndios em vegetação. E de acordo com dados do Corpo de Bombeiros, cerca de 60% desses incêndios acontecem em áreas como essa aqui, onde nós estamos. Olha só, e por onde o fogo passa, deixa rastros de destruição. Essas espigas de milho aqui, olha só, totalmente queimadas. Prejuízo também para o produtor rural. Nessa área aqui em Rio Verde, cerca de 4 mil hectares foram queimados. Até agora, 71 dos focos de incêndios atingiram plantações agrícolas. 7,5% a mais que no ano passado. E o período mais crítico ainda nem começou. O Corpo de Bombeiros tem intensificado o trabalho de orientação com os produtores da nossa região. Na parte preventiva, até junho, a gente trabalha muito com palestras e orientações. Mas mesmo na parte de resposta, a gente desenvolve alguns treinamentos para as brigadas regionais, para que eles possam ser mais eficientes no combate a incêndio em suas áreas. A expectativa é que durante todo o mês de setembro ainda nós tenhamos essa condição de clima-tempo, ou seja, ventos acima de 30 km por hora, baixa umidade do ar e temperaturas elevadas. Ou seja, é um período que toda a zona rural fica vulnerável a esses incêndios, tendo eles que ficaram bastante vigilantes com seus recursos prontos para intervenção no momento inicial desses incêndios. Os produtores ficam apreensivos, mas tentam se proteger como podem. Porém, os prejuízos são incalculáveis. Tivemos uma propriedade queimada uma vez, onde era palhado de milho, e fizemos testes nas próximas seis implantações das culturas, entre safra e safrinha, entre soja e milho. Em todas as colheitas tivemos de seis a dez sacos a menos de produtividade na área queimada. Você vê a preocupação dos produtores rurais com os incêndios, até porque eles são os mais afetados quando tem um incêndio desse de grande proporção. Agora, vamos falar de oportunidade, gente? Olha só a oportunidade para você no agronegócio. O cenário em Mineiros oferece curso de bioinsumos. As aulas serão dos dias 16 e 17 de setembro. Mais informações no Sindicato Rural de Mineiros. Tem mais oportunidades. Tem curso de trançados de fita em Guapó. Vai ser entre os dias 19 e 22 de setembro. Quer mais informações? É só ir até o Sindicato Rural da cidade. Agora, bom exemplo do que fazer com os galhos de árvores podadas pelo poder público. Sabe como? Tudo é triturado e transformado em adubo para distribuir de graça aos produtores rurais. A ação ainda serve para economizar a água para irrigação, já que o solo fica muito mais úmido. Vem acompanhar comigo. A ideia é evitar acidentes. Por isso, os galhos de árvores que crescem próximos à afiação da rede elétrica precisam ser cortados. O trabalho é feito por equipes da Neo Energia, a distribuidora de energia do DF. Antes, as podas eram descartadas, mas há quase um ano, os resíduos são distribuídos de graça a produtores rurais do DF. A Neo Energia começou a pensar o que fazer com eles de forma sustentável. Como descartar da melhor forma esse resíduo. Então, nós começamos um piloto no ano passado, em que começamos a procurar os pequenos produtores, né? Para a gente passar para eles um resíduo triturado. E aí, eles utilizam esse resíduo triturado em suas plantações e ele é como se fosse um condicionante do solo. Então, isso ajuda na produção. Então, a gente, por uma necessidade nossa, né? Que parte da segurança das pessoas, a continuidade do fornecimento, estamos incluindo a sustentabilidade com o resíduo que a gente leva. E os resultados do uso desses resíduos de poda na agricultura, a gente já consegue ver nessa plantação aqui que a gente está, a plantação do Claudio Março. Ele começou a usar esses restos de poda há dois meses, nesses pés aqui de bananeira. E a gente percebe que elas estão crescendo com saúde, a cor está muito bonita, está verde. E ele está finalizando aqui esse processo. Por quê? Essa poda que ele está colocando aqui, ela ajuda a manter a umidade do solo nessa época de seca. E ajuda também no futuro, né? Quando a chuva secar, não é isso, Claudio? É isso mesmo. Agora, na seca, ela segura a umidade embaixo, na palha. E na época da chuvarada, ela vai evitar a erosão. A gente está mostrando aqui, olha só. Quando ele afasta aqui, segura a umidade aqui. Isso também faz com que eu irrigue menos, use menos água nessa época da seca? Seca, ela não vai sofrer tanto por falta de água, porque tem a proteção no solo. Evitando o calor demais na raiz, o ressecamento da planta. A previsão é que os mais de mil pés de bananeira já comecem a dar frutos em seis meses. Período em que o Claudio começa a lucrar com a venda das bananas. Além de material triturado ser um excelente condicionador de solo, aumentando a sua impermeabilização e oxigenação, traz uma economia e tanto para quem usa as podas trituradas. Os interessados em participar desse projeto devem procurar a EMATER do Distrito Federal, que mapeia as necessidades e faz a indicação do produtor rural. Depois, eles devem se cadastrar na Secretaria de Agricultura para receber a doação. No mês passado, em julho, final de junho, na realidade, nós estabelecemos uma parceria com a CEAGRE e aí agora a gente foi fazer isso em modo contínuo. Ou seja, o piloto deu muito certo. Que legal, gente. Mais um intervalinho do AgroRecord, mas você já sabe, né? É rápido. Enquanto isso, vai curtindo esse domingo com a família e ficando muito bem informado. Daqui a pouco, os temperos são uma atração à parte nas feiras livres. A diversidade enche os olhos dos frequentadores. É já, já. Voltamos com o AgroRecord deste domingo. E, gente, olha só. Você gosta de um bom tempero? Se tem um lugar bom para encontrar aquele tempero especial é na feira, né? Tem para todos os gostos. E o melhor de tudo é muito barato. Eu fui conferir a variedade e tipos também de temperos à disposição nas feiras livres de Goiânia. Vamos lá conferir comigo? Variedade, cores, sabores, misturas. Os temperos são plantas que podem ser encontradas no mundo todo e trazem um sabor diferenciado aos alimentos à mesa. A dona Nilva tem uma banca de temperos na feira da Vila União há nove anos. E aqui o movimento é garantido. E tem os temperos mais queridinhos. Os preferidos são o chimichurri, o ervas finas, o alho e sal, que é muito bem concentrado, e o alho e sal e pimenta de cheiro. O Luiz vem aqui sempre. Para ele, uma boa comida tem que ter um tempero diferenciado. Sempre eu compro dela aqui, que o tempero dela é diferenciado, né? Não é aquele tempero, só sal, né? Então, eu gosto de um temperinho mais, fazer um peixinho, uma carninha. Eu prefiro o tempero. A gente vai passando perto desses temperos. É uma mistura de aroma, olha, inconfundível. E faz toda a diferença também no alimento. Há quem diga que a comida sem esses temperos não tem o mesmo sabor. Será por isso que o brasileiro e o goiano também adoram um bom tempero na comida? No meu caso, é hábito alimentar dele e da minha mãe. Minha mãe, meus pais são do Nordeste, mas eles vieram para Goiás há muito tempo. Eles misturam tempero nordestino com tempero goiano, né? Sem os temperos não tem como viver, né? O tempero faz a diferença. Entre as múltiplas variedades de temperos e ervas, os mais populares também são aqueles tradicionais, o alho e a pimenta. Esses não podem faltar no preparo do alimento. Humberto vai preparar para a família um frango caipira com... O alho, pimenta, pimentinha de cheiro, né? Que a gente usa, cebola. É o tempero básico mesmo que a gente usa. E tem mais um toque especial. Safrãozinho é bom também. Já comprei. Na casa tem, não fica assim, não. E dá uma cor e o sabor. Ótimo. Sabor de Goiás, né? É, e parece que o pessoal não gosta de cozinhar sem tempero, não. Toda feira em Goiânia tem pelo menos uma banca dessa com uma variedade de especiarias. O Maicon tem essa banca aqui na Feira do Cepal do Jardim América há quatro anos. E olha, Maicon, o que não pode faltar de tempero aqui na sua banca? O tempero que sai bastante é o chimichurri. Pois é, a gente sabe que o chimichurri é um tempero argentino, mas você me falou que aqui ele é feito por você e tem um toque especial. Dá pra revelar esse segredo? Sim, sim. Aqui eu trabalho com três chimichurri. Prepara o nosso, aqui da banca mesmo. Eu tenho aqui o chimichurri tradicional. Ele tem alho, cebola, tomate, pimentão, salsinha, cebolinha, pimenta calabresa e pimenta do reino. Esse aqui é o tradicional com lemon pepper. A diferença dos dois é só que esse que tem tempero de limão, lemon pepper. E eu tenho ele com páprica granulada, ele é um pouco mais quebradinho. Ele também tem tudo que tem nesse, só que ele não tem pimenta e tem páprica. Esses dois tem pimenta, esse que não tem. Sai bastante. E o chimichurri, ele vai muito bem com um bom churrasco, né? Churrasco, faz molho pra salada também, fica ótimo. Na mandioca cozida também, você pode fritar o chimichurri e jogar em cima da mandioca, fica uma delícia. E o chimichurri pode ser usado em saladas e carnes. Por isso ganhou tanto paladar do brasileiro, que adora um bom churrasco. Na verdade, a gente gosta mesmo de uma boa comida e bem temperada. Ah, o tempero muda tudo, né? O tempero dá um outro gosto, é bem, torna mais, aprecia melhor a comida. O goiano brasileiro como um todo, adora um tempero? Ah, com certeza. O tempero é a marca, principalmente do goiano. A paixão do goiano é do brasileiro? Do goiano mesmo. Aquela comida temperada? Aham. Muito tempero, pimenta do reino, que eu gosto muito. Franguinho com piqui com bastante tempero, açafrão, hum, né? Como que resiste? Faz aí já nesse domingão. Vamos agora às cotações, dar uma olhadinha no mercado. A gente começa pelo Boi Gordo. A rouba à vista está com preço médio semanal de R$ 260,00 em Porangatu. Em Senador Canedo está R$ 270,50. A variação da semana aqui no Estado é negativa, 1,63%. Agora vamos dar uma olhada na cotação do milho. A saca de 60 quilos é negociada em Silvânia, R$ 72,00. Em Jatai, R$ 71,75. A variação do milho em Goiás é positiva, 0,50%. Já imaginou uma galinha? Olha só isso, gente. Presta atenção nessa história. Uma galinha que chega a custar R$ 10 mil. É muito dinheiro, né? É isso que você vai acompanhar daqui a pouquinho no próximo bloco. Não sai daí, viu? Você sabe, rapidinho. Voltamos com o AgroRecord deste domingo e chegou a hora que eu mais adoro aqui, porque tem a sua participação. Vamos então tirar a sua dúvida no nosso quadro AgroResponde. E a dúvida de hoje é sobre o nome de uma fruta. A Vânia, moradora aqui de Goiânia, disse que tem um pé de fruta do cerrado no quintal da casa dela. Mas ela não sabe o nome. A gente foi atrás de quem sabe essa resposta, Vânia. É o Saulo Brooks. Ele é mestre em agronomia. Vamos ver o que ele fala, se ele descobre para a gente. Respondendo aí a pergunta da telespectadora a respeito da frutífera que ela tem no quintal de casa, essa fruta é o araçá roxo da família das mirtáceas, que é a mesma família da goiabeira. É uma planta de origem da floresta tropical, muito próxima ali à Mata Atlântica. Ela foi disseminada para o cerrado goiando também através de pássaros, por ser uma fruta muito atrativa, adocicada. Pode ser utilizada tanto na alimentação in natura, quanto em doces, compotas, geleias. É uma fruta muito apreciada no cerrado, por ser uma planta de origem nacional. E pode ser utilizada em diversas finalidades. Tá certo, obrigada, viu, Saulo, pelas suas informações, viu? Vânia, respondindo, então, araçá roxo, olha só, você já provou? Conta para a gente se ela é boa ou não. E se você tiver também alguma dúvida ou sugestão de palco, o que for, gente, o importante é você participar aqui com a gente, porque a gente faz o agro, recorre para você aí do outro lado. Manda para a gente, pode ser até daquela plantaçãozinha que você está fazendo, até no apartamento, tá? Está com algum problema? Manda. Mas não esquece de tirar uma foto, de mandar um videozinho ali, explicando para a gente poder correr atrás de uma resposta para você. Só não deixa de participar. Esse foi o quadro Agro Responde. E olha só, fiandeiras se reúnem depois de dois anos em Jatai para resgatar uma tradição que está se perdendo com o tempo. Vamos acompanhar. O movimento do pé embala no ritmo da roda que emite som durante toda a produção. Esse grupo formado por cerca de 30 senhoras mostra como eram produzidos os novelos para a fabricação de tecidos. A produção, que conta com uma riqueza de detalhes, tem várias etapas. Primeiro, é preciso limpar o algodão que, colhido da planta, chega cheio de caroço. Em seguida, o algodão é colocado em uma espécie de escova, chamada par de carga. Aí vai para a roda, a gente faz a linha, tira os novelos. Aí a gente vai com ele para o teatro, para tecer, fazer o tecido que nós precisamos, que é as cobertas, lençol, roupa de dormir, roupa de cama, toda coisa. O procedimento a gente faz para a gente vestir mesmo. Tapetes, cobertas, roupas e até bolsas. E se falta linha, calma, está tudo sob controle. Na roda, sai um novelo prontinho para começar a tear. A dona Manuela, de 83 anos, conta que, desde pequena, começou a fazer o processo artesanal. Um fruto passado de geração em geração. Quem me ensinou foi minha mãe. E ela me ensinou, eu tinha uns cinco anos de idade. E eu já ajudava ela a escaroçar o algodão lá naquele escaroçador, a catar. E ela já me ensinou cardar e depois me ensinou fiar. Comecei a aprender até a tecer também, mas foi pouco. Mas eu cheguei a fazer um coxunil para me forrar no arreio, para me andar a cavalo. Porque eu fui criada na roça, né, na fazenda. Quem acompanhou o mutirão foi o pequeno Samuel, bisneto da dona Manuela. Veio da capital só para ver de perto o requinte da bisavó. Ai, aprendendo com a bisavó. A tradição encantou também a mãe do Samuel, que teve a oportunidade de conhecer e aprender todo o processo. Eu vim trazer meus filhos para vivenciarem e verem, junto com a bisavó deles, todo o processo de cuidado com o algodão para tecer, né. É o tipo de coisa que você pode até ler em livros, mas o ver e o fazer, o experienciar, que realmente transmite o conhecimento, né. Esse reencontro ocorreu na casa do artesão em Jatair. A 23ª edição aconteceu após dois anos suspensos por causa da pandemia de Covid-19. E é uma maneira de preservar a cultura que vai se apagando com o passar dos tempos. Agora que a gente pretende, né, eles eram do museu histórico, agora pular o muro, como eu costumo falar, né, e estão aqui na casa do artesão, é um presente que nós recebemos e que a gente pretende dar continuidade com muito amor, com muito carinho, com muito empenho. De algodão em algodão, com muita dedicação e paciência, a pequena linha vai ganhando forma. O grupo de senhoras com vasto domínio é um exemplo de que do pouco, do luxo ao simples, tudo tem um sentido. Nossa, eu gosto demais disso aqui, é coisa que eu mais gosto, mas eu gosto mais de tecer. Eu faço isso aqui, ó, do mesmo jeito. Que lindo, né, gente? A história, a tradição tem que ser preservada mesmo. Agora, olha só, você vai conhecer agora uma espécie de galinha diferente. Ela é toda preta, toda mesmo. O animal pertence a um produtor rural que tem a maior coleção de galinhas do Brasil. Cada uma mais exótica que a outra e, ó, algumas bem caras. O Mário cria galinhas desde os três anos de idade e hoje ele tem uma coleção de galinhas que é considerada a maior do Brasil. Você tem noção de quantas galinhas você tem aqui? Galos e galinhas? Eu tenho em torno de cinco mil. Cinco mil? Nossa, que galinha alta. Essa daí é o índio gigante. E se chegar ali, elas vão fugir e vai ser uma corrida pra todo sempre. Ah, e ainda mais com a perna comprida, é mais fácil dela correr. Por quê? Ou o passo é mais longo. Eu tô super curiosa pra conhecer uma raça famosa, que é todinha preta. É isso mesmo que você ouviu. Mas antes, olha só o que eu encontrei pelo caminho. Que raça é essa galinha aqui? É o órbito amarelo. Até dói o braço, ó. Essa aqui é a polonesa, toda preta com topete branco. Parece um falcão. Olha a pose. Você é maravilhosa. Palmas pra você. Ó. Na passarela. Daqui é o mini córnix. Aí eles quiseram fazer um presente pra rainha da Inglaterra. O que nós vamos dar de presente pra rainha? Vamos fazer o córnix ficar pequenininho? Eu tenho clientes que têm galos, criam os galos no apartamento. Que tal de brincadeira. Não tem quem tem um hot vale no apartamento? É muito mais fácil ter um galo do que um hot vale no apartamento, ó. Confesso que eu fiquei curiosíssima pra saber dessa história. Tem gente que tem galinha como animal de estimação de verdade. Ih, gente, a galinha tem de casa mesmo. Amor, oi. Desde quando tu tem uma galinha de estimação? Você sabe que na quarentena muita coisa aconteceu, né? Sim. E eu construí meu próprio galinheiro. Na verdade, quando eu comecei a construir o galinheiro, eu pensei no ovo. Porque eu compro pouca carne. Só que daí, quando eu fiz galinheiro, eu apaixonei por ela. E elas não botam. Botam uma vez a cada três dias. Então, eu continuei comprando ovo e aí ganhei galinha. Qual o nome dela? Matilde. A Matilde é a única que transita em casa. Os outros ficam no galinheiro. Ficam. Porque por conta da quarentena, eu acabei voltando a trabalhar. Então, o bicho precisa... Você precisa ficar perto. Então, como eu comecei a ir e vir, eu criei os outros dois mais soltos no meu quintal. Sim, sim, sim. E ela ainda tem alguma memória pra ficar aqui dentro. E aqui, realmente, ó... É bem quentinho. Isso aqui esquenta bastante. É tipo uma chocadeira, isso? É uma chocadeira. É uma chocadeira. Ô, meu Deus do céu. Oi, seu pequenininho. Quanto tempo demora? 21 dias. O processo de incubação é 21 dias. Ah, esse é o ovo da galinha preta. Esse é o ovo da galinha preta. Que é igual os outros. Bora pro galinheiro, então, pra ver se a gente encontra a tão falada galinha preta. Qual que é essa aqui? Cara de palhaço. Cara de palhaço? É. Por conta das características, né? Da orelha. Porque aquilo ali é a orelha dela. Ah, o quê? Essa parte branca? É. Todas as galinhas têm orelha. Você tá atrás de uma das galinhas mais raras que existe no mundo. Essa aqui? É. Qual que é? Essa se chama ketrus. As galinhas do Mário consomem cerca de 8 toneladas de ração por mês. É, olha o pé. Gente, é o pé cheio de pena. É. Tem a barbinha, o pé cheio de pena. Ui, pequenininhos. Ô, mocinha. É gostoso, não é? Ai, é uma graça. É gostoso. Olha esse rabo aqui, ó. Eu tenho 1,80 de altura. Ela tem quase a minha altura, isso aqui. Essa aqui tem um cabelo malucão, ó. Com licença, pessoal. Uau. É de uma... Não dá pra explicar. E essa é uma ave ornamental. É uma ave ornamental. Uma ave que a pessoa cria pra beleza. Apenas pra beleza. Agora sim. Prepare-se pra conhecer junto comigo a grande estrela desse espetáculo. A raça Ayansemani, conhecida por aí como a galinha preta. É o quê? É uma quantidade muito grande de melanina? Por que que ele é tão preto assim? É a ave que mais tem pigmentação no mundo. Do mundo? Ela tem o osso preto, a carne preta, as vísceras. Pé preto. As vísceras são pretas? A galinha, ela chega quase a 2 mil dólares. 2 mil dólares essa galinha. Aí, ó. O galo até assustou. O galo assustou, ó. Ó, 2 mil dólares fazendo aí uma conta rápida, uma matemática chula, 10 mil reais. Uma galinha. Essa é uma galinha, essa é uma raça mais dócil ou já é um pouquinho mais arisca? Ela é uma ave vegetal. É que as pessoas conheçam, as pessoas entendam, né? As pessoas saem daquilo que a galinha só serve pra botar, pra servir de alimento. A galinha, ela tem um valor muito maior. Ela pode ser muito mais ampla, né? Ela pode ser explorada de outras formas. Cara, cara e bonita, né, gente? Muito bonita mesmo. É como ele falou, não serve só de alimento, mas é um item também de colecionador. É um animal pra ser colecionado. E cuidado, muito bem cuidado aí por quem tem a paixão por esse tipo de animal raro. E são bonitas, né? São muito bonitas. Bom, o nosso AgroRecord de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua participação. Lembrando que a gente tem um encontro marcado no próximo domingo, sempre às 10 horas da manhã. E se você quiser rever as reportagens, pode acessar lá a nossa página no YouTube, Record TV Goiás. Muito obrigada, gente. Tenha um domingo abençoado e uma semana, ó, maravilhosa, recheada de boas notícias. Tchau. 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 Tchau.